De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, dez navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do holocausto para dentro da terra prometida. Nas palavras de um dos sobreviventes, os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito, a criação de um Estado judeu. Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de 100 países. A existência de Israel hoje, na terra prometida, é incontestavelmente uma obra de Deus. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá. Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. E foi, imediatamente, invadido por seis nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus. E tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los. Exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Sim, é isto mesmo. A aniquilação é o seu propósito declarado. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus. Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel. O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo. O próprio Maomé declarou. A última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. Mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena. Não tomeis por confidentes amigos os judeus nem os cristãos. Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus como fazia Hitler na TV, pelo rádio e alto-falantes nas ruas e nas mesquitas. Quando Kadhafi Brada, a batalha de Israel será tal, que Israel deixará de existir, ele fala por todos. O extermínio de Israel é transmitido aos muçulmanos desde o aleitamento. Um ministro da educação da Síria escreveu. O ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescentes egípcios declara... Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz... Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos como estes. Mas a pressão mundial o obriga a isto. Na guerra de Yom Kippur, de 1973, milhares de tanques atravessaram simultaneamente o Sinai, oriundos do Egito, e descendo o Golã a partir da Síria num ataque surpresa, cuidadosamente orquestrado. As forças militares de Israel estavam todas de licença, celebrando a mais sagrada de suas festas religiosas, levando, portanto, três dias para que se mobilizassem. Trezentos mil israelenses enfrentaram 1,2 milhões de árabes. Escapando por um fio da derrota, Israel sofreu pesadas baixas. Mas, em cumprimento incontestável da admirável profecia de Zacarias, de que as tropas judias seriam como fogo que consumiria as nações vizinhas, Israel expulsou os seus inimigos. Em retaliação por ter se defendido, 61 nações romperam relações diplomáticas com Israel, enquanto nenhuma nação repreendeu os árabes por seu ataque surpresa. Este tenso e custoso estado de alerta de Israel tem sido manipulado de modo a acusá-lo de perpetrador de violência infundada contra vizinhos amantes da paz. O antissemitismo é uma força motriz da mídia mundial, que é muito influenciada pelo dinheiro do petróleo. Não se veicula nenhuma crítica aos árabes e suas repetidas ameaças de extinção de Israel. Quando Israel deportou 400 terroristas do Hamas e do Jirá Islâmico, por terem matado e mutilado centenas de seus civis, foi criticado pela mídia internacional e censurado pelas Nações Unidas. Mas quando o Kuwait deportou 300 mil palestinos, em sua maioria civis inocentes, a mídia fez pouco caso e as Nações Unidas ignoraram o fato. As Nações Unidas são flagrantemente pró-árabes e contra Israel. As chamadas Forças de Paz das Nações Unidas no Líbano abrigaram terroristas da OLP, ofereceram suas instalações para treinar terroristas, forneceram equipamento militar e auxiliaram as equipes de terroristas a caminho de atacarem Israel. Quando Israel se viu pressionado a ponto de invadir o sul do Líbano para expulsar a OLP, descobriu na área das Nações Unidas estoques suficientes de armamentos para sustentarem uma invasão de um milhão de homens. E a maioria, incrivelmente, era avançada demais para ser operada pela OLP e era obviamente destinada a uma invasão soviética. A ONU já condenou Israel mais de 370 vezes por ter se defendido, porém nunca condenou os terroristas ou os seus agressores. Dois anos após a Olimpíada de Munique, em que a OLP assassinou 11 atletas israelenses, Arafat, o seu líder, foi convidado para falar na Assembleia Geral da ONU e foi recebido como herói, embora clamasse pela extinção de Israel. O então secretário-geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, declarou Os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para serem assimilados como uma comunidade do mundo árabe. O domo da rocha, no cume do Monte Moriá, está situado no coração de Jerusalém. Esta edificação de 141 mil metros quadrados inspira paixões tão explosivas que pode ser o estopim da Terceira Guerra Mundial a qualquer instante. Foi ali que Abraão obedientemente construiu um altar e colocou sobre ele o seu filho Isaac, disposto a oferecê-lo como sacrifício a Deus. Mas Deus o impediu e proveu um carneiro para substituir a Isaac. 900 anos mais tarde, há cerca de 3 mil anos, o rei Davi comprou aquele terreno santo de Araúna, o Jebuseu, para poder edificar ali um altar a seu Deus. E foi ali que Salomão construiu o primeiro templo. Do templo judeu, destruído por duas vezes, não resta nada. Em seu lugar se ergue o domo da rocha, um imenso monumento ao Deus islâmico da lua, o antissemita Alá. Em 1967, quando Israel capturou o leste de Jerusalém e junto com ele o monte do templo, isto parecia contradizer a profecia de Cristo de que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até a sua vinda. Mas, incrivelmente, Israel imediatamente devolveu o monte do templo aos cuidados do rei Hussein da Jordânia. Este, por sua vez, o confiou a Yasser Arafah e a sua OLP em 1994. Assim, o coração de Jerusalém está nas mãos de gentios e as nações dos gentios de todo o mundo exigem o controle. Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm